E uma famosa cantora brasileira está grávida. Você vai descobrir quem é agora, nos Bastidores da Fama. Vanessa Camargo está grávida. A cantora ainda não confirmou a novidade, mas amigos dela dizem que Vanessa estaria na sexta semana de gestação e o bebê deve nascer em janeiro do próximo ano. Recentemente, ela afirmou que pretendia engravidar de seu marido, Marcos Boaz. Uma das musas da Copa do Mundo de 2010, Sara Carbonero, está no Brasil. A jornalista espanhola está em Trancoso, na Bahia, curtindo férias com o namorado, Iker Casillas, goleiro do Real Madrid e da seleção espanhola. Vale lembrar que o casal também foi destaque na Copa do Mundo depois de protagonizar uma cena de beijo durante uma entrevista. Lembra?